Triumph anuncia nova touring esportiva de 800 cilindradas. Galera, a Triumph anunciou na Europa o lançamento da sua mais nova touring esportiva, a Tiger Sport 800 2025, que chega com um novo motor triplo de alta performance e tecnologia de ponta para sacudir o segmento. Quem busca uma pegada mais esportiva numa moto feita para devorar as estradas, achou a nova Tiger Sport 800. Ela conta com um recém-desenvolvido motor triplo de 800 cilindradas que é capaz de gerar até 115 cv de potência máxima a 10.750 rpm. Para efeito de comparação, a Yamaha Tracer 900 GT vendida no Brasil possui motor de 847 cilindradas com também exatos 115 cv a 10.000 rpm. O design da nova moto da Triumph é muito parecido com o da Tiger Sport 660 com frente marcante, agressiva e cores que chamam a atenção por onde passa. No quesito tecnologia, você vai encontrar tudo o que espera de uma moto nesse nível, como ABS de curva otimizado, controle de tração otimizado, trocas rápidas de marcha, que é o Triumph Shift Assist, controle de velocidade de cruzeiro, o popular piloto automático, acelerador eletrônico e três modos de pilotagem. Além disso, o modelo traz iluminação Full LED com DRL integrado e painel digital LCD mais TFT colorido com navegação GPS e conexão com o smartphone via Bluetooth. Por fim, a nova moto é equipada com suspensão Showa ajustável, duplo disco de freio de 310 mm na dianteira, com pinças de quatro pistões, pneus Michelin Road 5, altura do assento de 835 mm e tanque de combustível com 18,6 litros de capacidade. Enfim, galera, a Triumph Tiger Sport 800 2025 chega às lojas da Europa em março de 2025 com preços partindo de 10.995 libras, ou aproximadamente 81 mil reais. As cores disponíveis são preto, cinza, amarelo e azul. Por enquanto, não há previsão para a chegada deste modelo ao Brasil. E aí, galera, o que acharam dessa moto? Será que ela vai conseguir bater de frente com a Tracer 900 da Yamaha? E aí, galera, o que acharam dessa moto? E aí, galera, o que acharam dessa moto? E aí